Juliano, boa noite, Cassiano, boa noite, Juliano. Excelente live de sábado, pô, fico feliz, cara. Sobre a Nelgrid, caso a empresa não aponte o direcionamento nos próximos trimestres, existe a possibilidade de revisão do investimento? Com certeza, sempre. Se ele me mostrar, se o senhor me mostrar, a equipe me mostrar que eles não sabem o que eles estão fazendo, não faz sentido ficar ali, certo? Não interessa se tem prejuízo ou não tem prejuízo. Se você está numa operação que mostra para você que estamos indo para o buraco, eu não vou até o buraco acompanhar vocês. diga-se de passagem, IRB. Quando saiu aquele primeiro rolo de fraude, não sei o quê, deu uma derretida no preço e a galera teve a chance de falar eu quero estar numa empresa que esteve envolvida com fraude. Não. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí teve a mentira que foi descoberta sobre o Warren Buffett ter investido na empresa e propagada pela galera do relação com investidores deles, tá? Fraude é isso. Eu ainda quero estar na empresa? E ainda estava com preço. Tinha um preço que tinha caído bastante, mas nada comparável com um real de hoje, certo? Eu ainda quero estar na empresa? Quero. Então, meu amigo, não dá para reclamar a hora que atingiu o fundo, certo? Então, assim, se a Neo Grid, o que eu não acho que é o caso, mas se por um acaso, se pela condição das coisas, a Neo Grid começar a mostrar que não tem condição de dar um direcionamento positivo para aquilo ali, ou a gente escuta falar, vamos resolver isso da forma X, ou não tem como ficar ali. Eu não vou ficar para afundar com barco. Eu não sou do tipo que fica para afundar com barco. A nossa relação aqui não tem nada de passional com a empresa. A nossa relação com a empresa é, você vai na direção que eu vi e que foi vendido, que você iria, ótimo. Você não está nessa vibe, você quer brincar de conto de fada, não sabe o que está fazendo, tchau. Não tem nada de passional, não tem nenhum problema. Ele vem na teleconferência e me fala, olha, a gente tentou, mas não sei muito bem o que está havendo. Talvez, comece a dar algum tipo de noção de que ele não sabe o que ele está fazendo, eu estou fora, não quero saber. Zero de problema de realizar prejuízo se for o caso. Não vou até as últimas porque, ai, vou tomar prejuízo. Essa questão não existe. Então, não seria um problema.